Água à vontade, aqui pro gado bebê, ô criação abençoada, tem bebê aqui no rio Acaraú. Aqui na Pedra Branca, nessa passagem generosa do rio Acaraú. É o gado chegando e bebendo, se existir um ser vivo pra beber tanta água como gado é um tanto difícil, e a água é vida, né, a água aqui corrente no rio Acaraú. Olha o tempo com a cabeça baixa aqui bebendo, olha, as garrotinhas, as vaquinhas, novilha. Registro maravilhoso aqui no rio Acaraú, diante dessa criação abençoada, aqui no sertão de Sobral. Abraço então a todos e muito bom dia!